Fala pessoal, no vídeo de hoje galera eu vou estar trazendo aqui pra vocês como está conseguindo a nova arma do jogo e também os combos né, que dá pra você fazer com ela e até fazer uma comparaçãozinha no final né, se ela é realmente uma boa arma melee ou não. E vocês podem até achar estranho né, no início aqui eu começar pescando, mas é porque está rolando um evento de pesca mano, e nesse evento de pesca você vai ganhando esses itenzinhos roxos aqui ao pescar e por 20 deles lá na loja do evento dá pra você comprar uma vez essa arma já né. Então já bora pescar aqui, conseguir os 20 itens e a gente vai lá trocar pela arma e depois também eu vou mostrar as outras maneiras né, que há de você estar conseguindo ganhar o plano dela. E sobre você estar encontrando né, a loja do evento da pescaria eu acho que todo mundo já sabe, mas caso você não saiba é só você dar TP né, teleportar pra cidade principal do seu continente e lá vai ter esse aquário e um NPC né, com a roupa azul. E agora é só você chegar aqui bem próximo dele, já vai aparecer né, a opção do shopping, que é pra você entrar na loja. E aqui na loja ó, tem vários itens, até no vídeo que eu fiz falando da atualização eu falei, e um dos itens né, é a nova arma, você já vai conseguir ela down né, que é uma boa categoria. E ela custa os 20 desses itens, então já bora comprar uma aqui e depois a gente vai fazer o teste dela né, ver os combos, ver como é as skills e como ela funciona. E galera, uma curiosidade aqui sobre essa arma, é que apesar dela ser uma arma melee, ela usa munição, entretanto é simples de você fazer né, essa munição, vai precisar apenas de pedra e aqui por fuse né, você vai estar fazendo bem fácil as munições pra ela. Galera, eu vou falar aqui também né, das outras maneiras que segundo a atualização é possível você estar ganhando ela, o plano dela né, na verdade. Eu vou falar a verdade, eu tentei várias vezes e não consegui ganhar o plano dela, não sei se por causa da raridade ou porque ainda não está realmente disponível no jogo. Mas segundo a atualização, o primeiro modo de você conseguir ganhar o plano dela é você fazendo os totens né, avançado. Então eu fiz vários né, entretanto não consegui nenhum plano dela, mesmo assim segundo a atualização esse era um dos meios. Outro meio também de você estar ganhando os planos dela, o plano né, pra estar fazendo ela, é enfrentando os legendes de duas estrelas. Eu enfrentei vários legendes também, entretanto nenhum trocou pra mim. Eu estou falando isso né, porque tava na atualização falando que esses seriam os meios de você ganhar o plano dessa arma. E beleza galera, então agora bora testar os ataques dessa arma na prática. De início aqui né, eu vou testar o ataque básico e ele dá 4 ataques seguido, ele vai ficar jogando várias shurikens e isso vai gastando ali né, da munição. Entretanto no quarto ataque, ele retorna todas essas shurikens e volta a ter 21 de munição, como se ele recarregasse né, a munição dessa arma. A primeira skill aqui que tem embaixo né, eu achava que era um skill, mas se você analisar, ela não funciona como skill, porque não tem cooldown. É como se fosse um ataque secundário né, um ataque básico secundário. E usando ele, você vai dar um dash né, com a espada e clicando novamente ele vai jogar 3 shurikens. E basicamente é só isso que acontece. E falando sobre o ataque básico né, tá vendo aqui que eu tô com 0 de munição. Então ele não joga mais aquelas shurikens. Nesse caso, basta você fazer o combo básico, que a sua arma já irá recarregar automaticamente. E sobre a segunda skill, ela tem 3 etapas galera. Apertando uma vez, ele ganha alguns atributos. Apertando a segunda vez, ele fica com esse círculo ao redor e várias shurikens. Se você apertar a terceira vez, ele gira né, essas shurikens que estão ao redor dele. E isso causa muito dano mano. Eu acho que essa é a melhor skill dessa arma né, ela causa bastante dano. E essas shurikens né, que fica aqui girando ao seu redor, elas ficam causando dano também no oponente. No caso aqui ó, eu zerei as munições né. E se você está com as munições zeradas, a skill não funciona galera ó. Ele joga apenas a espada e não fica aquelas shurikens. Então pra isso, você pode ou fazer o combo principal do ataque básico. Ou então, se você troca de arma e volta pra ela novamente, ela já volta recarregada. Ela tem também né, esse combo aéreo, mas eu não achei muito interessante. E nem que vale a pena você usar ele. E bora lá galera. Eu testei aqui várias combinações, entretanto só consegui encontrar um combo com essa arma. E ele funciona assim. Você vai apertar 3 ataques básicos. Vai apertar uma vez na segunda skill. E novamente no ataque básico. E ele vai retornar né, essas shurikens. E vai ficar aquela shurikens gigante né, ali na frente e girando. E ela mano, causa muito dano mesmo cara. Esse combo dá pra você também fazer apertando a quarta vez na primeira skill. Mas como a segunda skill já causa muito dano. Se você combina com ela, vai ficar muito mais forte né, o seu ataque. Bem, agora bora aqui fazer o teste né. Nesse local aqui tem dois bosses iguais. E eu vou matar o primeiro, utilizando apenas essa arma. E o segundo eu vou usar o meu kit né, de armas mesmo. PVE que eu uso para fazer boss. Então bora lá. 3, 2, 1 e já. 1, 2, 1 e já. 2, 1, 2, 1. 2, 1. 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E bem galera, eu demorei exatamente 2 minutos para conseguir matar esse boss utilizando apenas essa arma. Teve algumas vezes que eu não tenho a prática com ela, então engasgou ali os combos e por isso talvez até que tenha demorado mais um pouco, sem levar em conta também que ela é apenas DAW. E vamos fazer o mesmo boss para a gente tirar a comparação, ver em quanto tempo eu consigo fazer com essas armas. 3, 2, 1 e já! 3, 2, 1 e já! 3, 2, 1 e já! Então mano, com meu kit de armas full eu demorei 1 minuto e 15 segundos. Entretanto aqui tem armas Atmos e Fênix, sem falar na variedade de skills que eu coloquei nessas armas. Mesmo assim galera, eu me surpreendi com a rapidez que eu consegui matar um boss utilizando apenas ela como arma. E na minha opinião, se você fosse poder usar apenas uma arma para fazer boss, eu acho que ela seria a que você conseguiria fazer os boss mais rápido. Então, na minha opinião galera, ela é a arma melee mais forte né, digamos para você usar ela só, sem poder ficar trocando de armas. E é isso galera, agora eu vou ficando por aqui né, tomar um banho no fogo e até um próximo vídeo e tchau!